e salve salve galera que o vinicius ferreiro do canal bitnube hoje vou estar trazendo para vocês aí mais um vídeo de como minerar e a moeda da vez é o bitcoin private o bitcoin private ela nasceu é do hard fork de duas moedas isso mesmo são duas moedas uma delas é o bitcoin e o teu z classic ela nasceu com a premissa aí de sempre de ter as transações privadas né de ser uma moeda bem descentralizada de envios rápidos tem um código aberto informa aqui também que ela é governada pela comunidade né e o eles informam no site também que foi um começo justo no caso quem tinha bitcoins é clássico recebeu numa proporção de um pra um é o bitcoin private no caso você tinha um z classic e um bitcoin você receberia dois é bitcoin private e não houve mineração prévia eles também informam aqui mas lembrando galera toda moeda que vocês forem minerar é sempre bom vocês darem uma olhadinha além do site da pesquisada pelas comunidades aí que você acha mais informações sobre o projeto e sobre a moeda mas vamos o que interessa que a mineração dela é do algoritmo e que reche então as placas nvidia vão sair eu creio que um pouco melhora em custo é custo reche né que a gente pode falar que eu percebo que as medidas elas são um pouquinho melhores nesse quesito nesse vídeo vai aprender a minerar tanto com a nvidia quanto com a md então você pode ficar despreocupado se você tiver md você vai aprender a minerar também que vai estar usando essa boa aqui é bitcoin private ponto pro ou btc private ponto pro que é uma pôr é que o próprio site da moeda indica e lembrando que aqui a gente vai usar também a carteira da coin nome porque da coin nome porque ela é muito simples você só baixa o aplicativo no celular e instala a carteira lá e é uma multi-wallet na verdade você seleciona a carteira do do bitcoin private então é isso vamos lá primeiro a gente vai vou mostrar pra vocês mineradores que a gente vai usar a gente vai usar pra nvidia esse daqui é o ewbf que ele tá com outro nome aqui porque eu peguei do site deles também mas é o ewbf é um dos melhores mineradores para nvidia do algoritmo eqhash e pra md a gente vai usar o famoso playmore tá na versão no momento do vídeo de 12.6 então vamos lá aqui nas placas nvidia a gente vai abrir aqui um você baixou o minerador da nvidia que vai estar na descrição do vídeo vai descompactar ele vai abrir a pasta dele vai vir com o botão direito novo é documento de texto nesse documento de texto você pode colocar o nome que você quiser beleza é aqui no caso não cabe tcp para saber você vai abrir esse documento de texto e vai lá na descrição do vídeo que ela vai estar esse texto aqui você vai procurar a linha de comando para nvidia o ewbf da nvidia tem o link de download embaixo tem a linha de comando então a gente vai copiar a linha de comando então com trouxe aqui vai lá no seu arquivo de texto da um control v só voltar aqui com a pasta para pegar o número da minha carteira vai precisar do número da sua carteira né você instalou lá no aplicativo da coin nome e aqui ó você vai alterar aqui ó no onde está o wallet vai colocar a sua carteira esse worker aqui é para se você quiser dividir é lá no dashboard para você obter informações é de cada placa ou de cada computador seu então aqui você pode colocar o nome que você quiser você pode colocar sei lá worker 1 em outro computador ou em outra placa nas outras placas e colocar o worker 2 beleza aqui fica a critério de vocês é basicamente assim que vai ficar a linha de comando você só vai substituir sua carteira e colocar o nome que você quer no worker aqui ele já está configurado é na pole lá que eu mostrei para vocês o exemplo da linha de comando você vai aqui em arquivo salvar como vai colocar um ponto bate aqui no finalzinho e vai colocar aqui todos os arquivos e feito isso vai só salvar você abriu a pasta aqui você vai ver que tem um arquivo executável aqui vai só abrir ele ele já vai detectar suas placas aqui no caso minhas três nvidia tem nesse ponto nessa rig né ele já vai começar a minerar beleza agora a gente vai lá para as placas amd vou abrir a pasta aqui ó vamos usar o playmore nas placas amd mesmo esquema botão direito novo documento de texto vai colocar o nome que você quiser vai abrir o documento de texto vai lá na descrição do vídeo vou abrir errado na descrição do vídeo pega linha de comando essa linha de comando ela já tem alguns comandos a mais aí que vocês podem copiar ela inteira assim mesmo ou só essa última parte aqui fica a critério de vocês mas aqui é sempre bom usar esses parâmetros aqui que ajudam um pouquinho você vai colocar aqui vai estar dessa forma você vai fazer a mesma coisa só trocar aqui ó a wallet então vamos lá pegar meu alívio aqui renomear copiar meu alívio aqui no arquivo de texto colei meu alívio tá certinho aqui no work eu posso colocar agora o worker 2 passei para as placas nvidia das amd lá no dashboard da col arquivo salvar como aqui no final do nome coloco um ponto bate e aqui eu coloco todos os arquivos beleza salvei fechei agora na pasta do playmore tem um arquivo executável aqui ó do btcp do bitcoin private caso eu não vou deixar iniciar mas de vocês é só se abrir ele que ele vai iniciar a mineração ele vai reconhecer as placas no meu caso aquele da erro nas placas porque eu tenho bios mod o bios mod ele funciona bem ele reconhece normal mas depois ele dá algum erro o bios mod que tá nas minhas placas eles são pra e que o etachi e kryptonite então é na hora que eu vou usar pra equihash normalmente daí vamos lá no site da pol agora aqui no site da pol você vai vir aqui ó eita workers aqui você coloca sua wallet vamos lá pegar meu wallet copiar vai colar sua wallet aqui ele vai te dar o dashboard da sua wallet beleza isso aqui é o o a velocidade que atingir nos últimos 30 minutos na da 3 horas atrás e tal e aqui vai ter toda a informação que você precisa beleza aqui tava no worker 1 vai ter o 2 você colocar o 3 e por aí vai então é basicamente isso galera lembrando sempre que vocês forem minerar alguma moeda de uma pesquisadinha um pouco a mais além do vídeo de como minerar que é sempre bom em breve eu posso estar trazendo vídeos é de alguns reviews aí você gostou deixa o like lá se não gostou deixa o like também fala porque não gostou e é isso aí galera vamos lá até a próxima valeu